Oi pessoal, eu sou o professor Alexandre Câmara da Endocrinologia da Sinarflix e hoje a gente está aqui para aprender sobre um tema super interessante, as tireoidites, inflamação na tireoide, que nada mais é que uma continuação lá da aula de hipertireoidismo. Até eu recomendo a vocês que quem não assistiu a aula de hipertireoidismo, dá uma olhada lá. A aula está muito boa e vai ajudar vocês a entenderem alguns conceitos aqui da nossa aula de hoje. Então começando aqui, vou dividir a aula em duas partes. Na primeira parte, falar da definição das tireoidites e falar da classificação delas. E na parte 2, falar um pouquinho mais da clínica, falar das tireoidites subagudas e seus diferenciais, as drogas versus a tireoide, a gente vai ver que tem algumas medicações que não gostam da tireoide, falar da tireoide aguda e da tireoide de Riedel. Então vem aqui comigo que a gente vai começar. Começando aqui com a definição, o que é uma tireoide? Como o próprio nome diz, tireoide mais it, é uma inflamação na região da tireoide. Então qualquer processo inflamatório pode ser a tireoide de Hashimoto, a tireoide de Graves, como a gente já conheceu. Aí vocês me perguntam, e aí? Eu já vi isso nas outras aulas, eu já vi na aula de hipotireoidismo, na aula de hipertireoidismo. Você vai repetir aqui? Não. Quando a gente fala em tireoide, em geral a gente não está querendo se referir a tireoide de Hashimoto, a tireoide de Graves. A gente está querendo se referir na prática clínica a uma tireotoxicose sem hipertireoidismo. Então hipertireoidismo, o que é isso? Como assim tireotoxicose sem hipertireoidismo? É quando a gente tem uma inflamação na tireoide que vai expor o coloide que tem dentro dela, que é rico em hormônios, rico em T4, rico em T3. Então vai dar um estado de tireotoxicose para o paciente, mas a tireoide não está produzindo nada ali. Aqui nessa aula eu vou aproveitar e introduzir algumas outras tireoidites, que não são tireoidites clássicas que a gente vê em livro, mas são tireoidites que podem inflamar a região da tireoide e não alteram a sua função, mas podem alterar a sua textura, podem alterar a sua evolução, podem até dar o hipotireoidismo. Então segura essas informações aí e vamos lá aprender a fisiopatologia das tireoidites. O que é que inflama a região da tireoide? Qualquer coisa. Pode ser um processo autoimune, pode ser um processo infeccioso, por drogas, as medicações que a gente vai discutir mais adiante, e por traumas, mesmo trauma cirúrgico. E esses processos em geral fazem a tireoide reduzir a sua função, mas elas reduzem a sua função e elas expõem esse colóide que tem dentro dela, rico em T4 e rico em T3. Tem até bem mais T4 que o T3. Isso vai ajudar a gente no diferencial dessas tireoidites sem tireotoxicose, como por exemplo a doença de Graves, que é uma tireoidite com hipertireoidismo. Segura essa informação aí que vai ser importante daqui a pouco. E como é que a gente vai classificar essas tireoidites aqui nessa aula? Em três partes. Parte das tireoidites agudas, que eu vou falar da tireoidite supurativa, que são tireoidites por micro-organismos. Tireoidite aguda por trauma, trauma cirúrgico mesmo, trauma mecânico, mas é bem mais raro. E as tireoidites agudas por drogas. Também as tireoidites subagudas, tanto granulomatosa como linfocítica, como também as drogas que também podem causar um processo subagudo. E as tireoidites crônicas, falar um pouquinho do Hashimoto, mas de uma forma diferente do que vocês viram lá na aula do hipotireoidismo. E da tireoidite de Riedel. Agora detalhar melhor essa classificação para a parte clínica. As tireoidites com tireotoxicose, que são as mais comuns, a que vocês vão ler mais nos livros, a gente vai subdividir nas subagudas. As subagudas a gente vai falar da granulomatosa e da linfocítica. Nesses casos, a tireoidite com tireotoxicose, a gente vai falar da factícia. Vocês perguntam, eu já vi falar da factícia, que é quando o paciente toma muito hormônio da tireoide. Sim. Vai inflamar a tireoide isso? Não. E está nessa aula? Está. Por quê? Porque se comporta como uma tireoidite com tireotoxicose, porque a tireoide não está funcionando, da mesma maneira que uma tireoidite com tireotoxicose, está da mesma maneira. E tem muito hormônio na circulação. Então é bem semelhante. A gente vai fazer diferencial aqui com as subagudas. E tem as tireoidites por drogas. Agora, o outro polo. A tireoidite, a inflamação na tireoide sem tireotoxicose, que não aumenta a função da tireoide. Nesse caso, a gente vai ter as agudas e vamos ter as crônicas. Das crônicas, a gente vai ter a tireoidite de Riedel e a tireoidite de Hashimoto. A de Hashimoto, vocês já viram lá na aula do hipotireoidismo. Não vou repetir aqui essa parte. A tireoidite de Hashimoto está aqui porque 5% delas iniciam com toxicose. Elas estão até mais na tireoidite com tireotoxicose. 5% delas está lá em cima. 95% delas está lá embaixo. Então, memorize esse conceito que vai ser importante, inclusive, nos diferenciais. Então, agora detalhando mais as tireoidites com tireotoxicose, aquela que expõe o excesso do hormônio tireoidiano. Então, a gente vai ter a linfocítica. Das linfocíticas, eu vou dividir em 3 subtipos. A tireoidite esporádica silenciosa, a tireoidite pós-parto e a Hashimotoxicose. E das ou dos outros tipos mais frequentes é a granulomatosa. Aqui é um tipo só que os autores colocam diferentes nomes. A tireoidite de Kerven, a tireoidite subaguda dolorosa, a tireoidite de células gigantes e a tireoidite viral. Aqui é uma coisa só. Só não são subtipos, mas que, na verdade, todos esses são granulomas, são células gigantes que inflamam a tireoide e expõem esse excesso de hormônio que tem nela. E temos a tireoidite factícia, que é a tireoidite etrogênica, quando o paciente ingere excesso do hormônio tireoidiano. E a hambúrguer toxicose, vou explicar para vocês daqui a pouco. Agora, atenção redobrada, que esse é o foco aqui da nossa aula. Entender como acontecem essas tireoidites. A tireoidite Kerven, ou tireoidite viral, na verdade, não é o vírus que inflama a tireoide. Vou explicar a vocês por que esse nome. Então, na verdade, o paciente tem uma infecção viral, em geral, infecção de vias aéreas, e é um paciente que tem um HLA de risco. Risco para quê? Para desenvolver tireoidite, desenvolver inflamação na região da tireoide. Então, o vírus inflama o paciente, o paciente tem o seu resfriado, só que o paciente se defende contra esse vírus. Só que esse anticorpo que ele se defende contra esse vírus, também vai lá e ataca a tireoide. Então, a tireoide vai reduzir sua função, vai aumentar essa inflamação na tireoide, e ela vai expor o T3, vai expor o T4 que tem dentro dela. Então, esse anticorpo diferente do TRAB, esse anticorpo, na verdade, nem é dosável, e ele não aumenta a função da tireoide. Ele vai inflamar a tireoide e vai fazer com que a tireoide exponha esse T4 e T3, e o paciente volta a ficar doente, dessa vez com sintomas diferentes, com sintomas de tireotoxicose, que a gente já viu lá na aula de hipertireoidismo. Tremor, pode ter febre, pode ter taquicardia, vai ter esses sintomas do excesso do hormônio tireoidiano. E em relação às tireoides linfocíticas, como é que elas acontecem? Então, aqui temos os três tipos aqui exemplificando. Na RASH toxicose, que é 5% dos casos da doença de Hashimoto, da tireoide de Hashimoto, o anticorpo, anti-TPO vai lá na tireoide, e vai fazer com que a tireoide inflame, diminua sua função, só que em alguns casos ele vai expor o excesso do hormônio tireoidiano, expor o T3, expor o T4, só que ele evolui para a morte da tireoide. Em geral, a tireoide não se recupera, como no caso da tireoidite grandulomatosa de Kerven. A tireoide vai à falência, e daí vai evoluir para o hipotireoidismo que a gente conhece, o hipotireoidismo de Hashimoto. Ok? Em relação à tireoide subaguda, também é mediada pelo anti-TPO, só que o paciente vai expor o excesso do hormônio da tireoide, só que não causa muita fibrose nesses casos. E ele consegue recuperar. Então, 6 a 12 semanas depois, o paciente está com a função tireoidiana normal. E a tireoide pós-parto, na verdade, é semelhante à tireoide linfocítica subaguda, só que depois do parto. Então, essas duas últimas é praticamente a mesma coisa, só que uma acontece se não tem relação com o parto, e outra acontece no parto. Ela também tem uma semelhança histológica com a tireoide de Hashimoto, no entanto, não tem tantas traves fibróticas. Isso explica poucos casos dela evoluir com hipotireoidismo, embora possa evoluir com hipotireoidismo depois crônico. E a Hashimotoxicose, que tem muito mais traves fibróticas, fica com muito mais cicatrizes, vai evoluir em geral para o hipotireoidismo. Ok? Em relação factice, agora eu vou explicar aqui melhor para vocês. Em geral, o paciente está ingerindo o hormônio da tireoide, ele pode estar ingerindo porque quer, ou naquelas fórmulas mágicas para emagrecer. E eu garanto para vocês que não funciona tão bem assim. Vai aumentar muito mais efeitos colaterais do que benefícios. Mas tem alguns loucos que fazem isso. E também tem uma causa curiosa que chama hambúrguer toxicose. O hambúrguer, como a gente sabe, é feito de qualquer coisa, de resto de boi, resto de porco, resto de frango. Inclusive pode ser feita com a tireoide de boi, tireoide de porco. E alguns produtores fazem isso. Não é legal isso, a lei não deixa. Mas, como a gente sabe, dá um jeitinho para tudo. Então, coloca um excesso de tireoide ali. Quando a gente ingere esse hambúrguer, vai dar também excesso T3, excesso T4. De quê? Do boi, do porco. Mas tem um efeitozinho na gente também. Pode ter uma tira toxicose. Às vezes o paciente fica uma semana depois de comer o hambúrguer passando mal. Então, pessoal, memoriza aí. Para se dar bem, para ficar com o corpo legal, o negócio é não comer hambúrguer e também não tomar essas fórmulas loucas. Então, preste atenção, vai malhar, vai comer bem, que vocês vão ganhar muito mais. Então, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico das tireoidites? Tudo começa com a avaliação da função da tireoide. Então, em geral, o TSH vai estar suprimido, já que ele é o hormônio mais sensível, vai estar suprimido tanto no hipertireoidismo subclínico como clínico. E o T4 livre e o T3 vão estar altos no caso da tireotoxicose clínica e vão estar normais no caso da tireotoxicose subclínica. Isso aqui a gente detalha melhor lá na aula do hipertireoidismo. Revisem lá que está tudo lá. E como é que a gente vai fazer o diferencial entre o hipertireoidismo e a tireotoxicose sem hipertireoidismo? Aqui é o principal exame. Aqui vai ser a cintilografia. No caso do paciente com hipertireoidismo, a tireoide está querendo captar todo o iodo que você dá para ela. Ela está produzindo muito hormônio. Então, vai captar e vai ficar mais escura. Já no caso da tireotoxicose sem hipertireoidismo, a tireoide está funcionando até pouco. A gente viu nas figurinhas lá dos slides a tireoide cansada, a tireoide inflamada. Ela não quer nem saber de iodo. E quando você dá iodo para o paciente, nem aparece tireoide aqui. Aparece até as glândulas salivadas que captam um pouquinho de iodo. Mas tireoide que é bom, nada. Aí vocês perguntam, como é que eu faço o diferencial entre as tireoidites subagudas? Você falou que tem a linfocítica, que tem a granulomatosa, que tem a factícia. E aí, como é que eu faço? Além disso, eu tenho doença de Graves, que não é uma tireoidite, que é uma tireoidite com hipertireoidismo, mas também parece, os sintomas são muito parecidos. Então, esse diferencial é importante. E aqui esse quadro é importantíssimo para a prática de vocês. Então, vamos lá que detalhar nele. A tireoidite linfocítica subaguda, o que é que ela tem de diferente das outras? Aqui na tireoidite linfocítica subaguda, eu vou ter o anti-TPO positivo. Eu vou ter o nível de VHS de PCR normais, assim como nas outras. Em relação à tireoidite granulomatosa, o principal diferencial dela vai ser esse PCR, VHS, leuco, que está muito alto. Então, o principal diferencial entre a linfocítica subaguda e a granulomatosa, que parecem muito até na sua evolução, vai ser o PCR e VHS, que na granulomatosa vão estar muito altos. Inclusive, a granulomatosa, o paciente em geral vai ter dor na região da tireoide, porque está muito mais inflamado. Embora a linfocítica subaguda seja uma inflamação também, não tem dor. Ok, pessoal? Então, continuando aqui, em relação à tireoglobulina, quem é que é diferente aqui? A factícia, principalmente. Na factícia, você dá ao paciente o hormônio tireoidiano já pronto. Então, a tireoide não fabrica nada, não expõe nada que tem dentro dela. Então, inclusive, a tireoglobulina, porque quando o paciente tem uma lesão por uma tireoide subaguda, seja linfocítica, seja granulomatosa, ele expõe T3, expõe T4, mas expõe tireoglobulina também, que tem armazenada. Já quando a gente dá o hormônio tireoideano pronto, ele vai ter mais T3, vai ter mais T4, mas vai ter a tireoglobulina muito baixa. Então, aqui é o principal exame que a gente vai fazer, o diferencial. Em relação ao tração Doppler, para que serve no diferencial da tireotoxicose? Para a gente ver se a doença de Graves, às vezes, no pronto-socorro, por exemplo, a gente não tem anticorpo para dosar. A gente não tem uma cintilografia para fazer. Então, um diferencial legal é vocês pedirem o tração Doppler, que na doença de Graves vai estar com a vascularização aumentada. Já nas outras formas de tireoidites, vão até estar com a vascularização diminuída, já que essa inflamação da tireoide faz com que ela trabalhe menos. Então, vai ter menos aporte sanguíneo para lá. Em relação aos anticorpos, também ajudam a fazer o diferencial. Na doença de Graves, eu vou ter o trabe mais aumentado, que o trabe vai lá na tireoide estimulando a tireoide a crescer e a produzir muito hormônio. E na tireoide linfocítica subaguda, como a gente viu lá na fisiopatologia, vai ter um antepiol positivo, assim como na rastotoxicose. E na granulomatosa, o anticorpo que ataca lá a tireoide fazendo inflamar, ele não é dosado, não tem nada a ver com a tireoide. Aquele anticorpo tem mais a ver com o vírus, então varia muito esse anticorpo. A gente não dosa na prática clínica. E a relação T3 e T4, eu falei lá para vocês lá na fisiopatologia. Então, aqui vou revisar com vocês. Na doença de Graves, eu estou dando estímulo para a tireoide produzir muito hormônio. Ele produz até um pouco a mais de T3 que de T4. Então, a relação T3 e T4 está mais favorável ao T3, normalmente está acima de 20. Já quando eu inflamo a tireoide, ele expõe o que tem dentro dela, o que tem dentro da tireoide, ela armazena muito mais T4. Então, a relação T3 e T4 está geralmente menor que 15, menor que 20. Isso varia de acordo com a literatura que vocês encontrarem. E a factícia? A factícia varia de acordo com o que o paciente toma. Tem paciente que toma o T4, como ela é na farmácia, o Puran, o famoso Puran T4, vai lá e toma. Então, vai ter muito mais T4 que T3. Já tem pacientes que mandam formular o T3, que segundo esses pseudoespecialistas, é o hormônio milagroso para emagrecimento. E daí, tomam esse T3. E aí, se você dosa o T4, o T4 vai até estar mais baixo. Mas o T3 vai estar aí estourado. Ok? E agora, passando para o tratamento. Como eu falei, a tireoidite é uma inflamação na tireoide. Então, se essa inflamação na tireoide dá sintomas inflamatórios, então dá dor, calor local, a gente tem que fazer os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios não estereoidais, tipo o cetoprofeno, tipo o naproxeno inicialmente, pode ser o diclofenaco. Agora, se você estiver com muitos sintomas, a gente pode lançar a mão dos glicocorticoides. Então, prednisona na dose de 0,5 miligramas por quilo, uma vez por dia. Atenção, aqui eu queria chamar muita, muita atenção de vocês. Não fazer as tionamidas. Por quê? Porque, de maneira geral, as tireoides subagudas é uma inflamação na tireoide que vai expor o que a tireoide já tem. A tireoide está funcionando até pouco. O que a tionamida faz? Ela vai bloquear a produção de novos hormônios da tireoide. Então, não tem sentido eu querer bloquear isso, já que a tireoide não está nem produzindo. Inclusive, vai dificultar para a tireoide se recuperar depois. Existe uma exceção a essa regra, que é o caso da crise tirotóxica. Na crise tirotóxica, eu vou ter um excesso de hormônio tiridiano na circulação que gera uma disfunção orgânica. Nesse caso, eu vou querer bloquear também a deiodinase. Lembra lá da deiodinase? Ela converte o T4, que não é tão ativo assim, em T3, que é o hormônio realmente ativo. Então, se eu bloqueio a deiodinase, eu dou um a mais aqui para esse tratamento da crise tirotóxica. E para bloquear a deiodinase, eu posso lançar a mão aqui do próprio tiracil, que ele consegue ter um certo bloqueio dessas deiodinases. Agora, reforçando aqui um outro assunto, em relação às linfocíticas. A linfocítica, como eu falei, não dói. Se não dói, não tem sentido dar anti-inflamatório, já que não tem sinais inflamatórios na tireoide. Ela é uma inflamação, mas uma inflamação mais leve. Então, nesses casos, eu não preciso fazer os anti-inflamatórios. Eu vou fazer os beta-bloqueadores se o paciente for muito sintomático em relação à tireotoxicose. Se o paciente tiver tremor, tiver taquicardia, palpitações, aí tudo bem, eu posso fazer os beta-bloqueadores, assim como posso fazer os beta-bloqueadores também para a tireoide subaguda. Nada impede. Aqui os beta-bloqueadores, como a gente já viu lá na aula do hipertireoidismo, podem ser usados para qualquer hipertireoidismo, para qualquer tireotoxicose, para todos esses sintomas. Agora, passando para uma outra etiologia aqui, para as drogas. Aqui a principal droga, disparadamente, que não gosta da tireoide é a mildarona. Segura essa informação que eu vou explicar melhor o que a mildarona faz na tireoide daqui a pouco. Dentre outras medicações, temos o interferon-alfa, temos a interleucina tipo 2, e temos a imunoterapia, que também é muito usada para câncer. Nesses casos, é um padrão mais inflamatório. Pode dar uma inflamação aguda ou uma inflamação subaguda, mas que, em geral, eleva esse T3 e T4 na circulação por essa inflamação e exposição do coloide que está lá dentro da tireoide. Também pode ter o lítio, aquele mesmo usado para bipolaridade. Nesse caso do lítio, tem duas alterações que eles podem causar. Ele pode causar o hipotrioidismo, porque ele bloqueia a saída do T3 e bloqueia a saída do T4, inclusive pode ser usado no tratamento de uma crise tirotóxica também, como nos casos de refratariedade. Mas também o lítio, ele induz auto-imunidade, principalmente pelo anti-TPO. Então, um terço das pessoas que usam lítio desenvolve anti-TPO. E esse anti-TPO dele, em geral, não causa doença de Hashimoto tão frequentemente. Causa mais uma tireoide linfocítica. Então, o paciente pode ter uma tireotoxicose sem hipertiroidismo também. Agora, como eu falei para vocês, vamos falar da tireoide por amildarona. A amildarona tem muito, muito, muito iodo. O que o iodo faz na tireoide? Muita coisa. Afinal, a tireoide quer captar todo esse iodo para fazer o hormônio tireoidiano. Mas se é uma tireoide que não está funcionando muito bem e ele capta esse excesso de iodo, ela falha, ela não suporta essa sobrecarga de trabalho. Então, até a gente chama do efeito Wolff-Schaikoff. Lembra da brincadeira? Fica off, a tireoide diminui a função. Então, é isso que a amildarona faz, que pode levar ao hipotiroidismo. Ela também pode levar à tireotoxicose. Então, se ela está funcionando bem, ela até consegue pegar esse iodo e estetizar ainda mais o hormônio. É o efeito Jody-Benzdal. Lembra da brincadeirinha Jody, troca o B pelo D, então Jody trabalha bem. Então, é isso mesmo. A tireotoxicose do tipo 1 também induz uma autoimunidade às custas de UTRAB. Então, o paciente, além de ter um efeito Jody-Benzdal, ainda tem o UTRAB que vai lá na tireoide e estimula ela a funcionar bem. Então, excesso de T4 e excesso de T3. Mas eu também posso ter uma tireotoxicose do tipo 2, uma tireoide destrutiva, que é quase como se fosse uma tireoide subaguda. Então, a amildarona vai lá na tireoide, inflama a tireoide e expõe o conteúdo que tem dentro da tireoide para fora. Então, a tireoide nem está trabalhando muito. Na verdade, está trabalhando até pouco. Mas está expondo o que tem dentro dela. Ok? Então, em relação às condutas dessa tireoide para a amildarona. Se é o hipotrioidismo, eu vou repor a levitroxina. Aí vocês me perguntam, e por que você não para a amildarona? Olha, pessoal, a amildarona é uma medicação tão boa para a fibrilação atrial, que é melhor você repor a levitroxina do que tirar a amildarona. Porque para a fibrilação atrial tem poucas opções e a amildarona realmente é uma medicação que é barata e muito boa. Então, não é necessário suspender a medicação aqui. Já na tireotoxicose do tipo 1, como eu falei para vocês, a tireoide está produzindo excesso do hormônio tireoidiano. Então, eu vou fazer as tionamidas, que vão bloquear essa produção e vou usar medicações sintomáticas também, como os beta-bloqueadores. E a tireotoxicose do tipo 2, que é destrutiva, não tem sentido usar as tionamidas. Nesse caso, eu vou fazer a prednisona, dose 0,5mg por quilo dia, ou a redonda para 40mg por dia, que daí já pega todo mundo. E vou fazer por 7 dias por via oral. E quanto à suspensão da amildarona nas tireotoxicoses? A via de regra, a gente também não suspende a amildarona. Você pergunta, mas nem enquanto o paciente está em tireotoxicose? Nem enquanto isso, porque a amildarona fica muito tempo na circulação. Para vocês terem uma ideia, ela pode ficar até 3 meses na circulação. Então, o que adianta tirar por uma semana enquanto está fazendo tratamento, se ainda está lá circulando, se ainda está lá estocada na gordura? Então, não precisa. Mas se o paciente é refratário ao tratamento, se você faz as tionamidas, no caso da tipo 1, ou faz a prednisona, no caso da tipo 2, ele não está melhorando, está cada vez pior. Aí sim, você pode tirar a amildarona e lançar a mão de algum outro tratamento, mesmo que seja inferior. Mas você não pode deixar um paciente com fibrilação atrial e tireotoxicose. Agora, passando para as tireodites supurativas, que também é conhecida como as tireodites agudas, que é uma infecção na região da tireoide. A infecção pode ser por bactéria, estreptopiógenes, estreptopneumone, hemófilos e influenza. Pode ser por fungos, o pneumociste girovênse é um desses exemplos. Ou pode ser por micobactéria, como temos a micobactéria tuberculose. Aí vocês também me perguntam, mas eu nunca ouvi falar de infecção na tireoide. A gente sabe que tem pneumonia, que tem infecção em rim, que tem infecção em abdômen, tem meningite. Mas tireoide, nunca ouvi falar. Provavelmente vocês nunca ouviu falar e nunca vão ouvir falar, porque é muito raro. A tireoide é muito protegida contra infecções. Ela tem uma drenagem linfática e sanguínea que dificulta a passagem desses micro-organismos para dentro da tireoide. E mesmo se eventualmente algum se meter lá dentro da tireoide, ela é rica em iodo. Lembra o que é que vocês passam para a anticepsia antes da cirurgia? Pode ser clorexidina, mas pode ser o polvidine, que tem iodo. O iodo mata as bactérias, tem propriedades antibacterianas. Então a tireoide tem uma proteção até por ela ter excesso de iodo também. Além disso, a tireoide tem a cápsula, que evita também que micro-organismos entrem por continuidade. Então se o paciente tem uma tireoide aguda, uma tireoide superativa, é porque ele tem fatores de risco para baixar a imunidade. Ele pode ter fístulas aqui na região do pescoço, que podem levar diretamente esses micro-organismos para a tireoide. Ou pode ser imunossuprimido, HIV ou cronicamente doente, com diminuição das células de defesa do organismo, alguma imunossupressão da vida aí que faça com que ele tenha essa tireoide aguda. A clínica como é? Então é uma tireoide infecciosa. Então é dor, calor e rubor. Vai ter dor, geralmente é unilateral, só no local onde tem a infecção, mas pode ser dos dois lados. Se por acaso tiver infecção dos dois lados, mas é muito mais raro. É até uma coisa para vocês fazerem o diferencial com a tireoide granulomatosa. A tireoide granulomatosa dói muito a tireoide toda, porque é uma inflamação generalizada. Aqui aguda e geralmente dá isso só no local, embora o paciente possa ter nos dois lobos da tireoide. O paciente vai ter disfagia e disfonia, porque inflama muito a região, vai ter dificuldade da passagem de líquido, de passagem de sólido, vai ter dificuldade de deglutição, vai ter febre alta e calafrios pela infecção, e vai ter a supuração do lobo afetado evolutivamente. E claro, essas presenças de sinais flogose, como a gente vê aqui nessa figura de lá. Que isso aqui não foi o interno que de tanto palpar o paciente ficou inflamado, não. Aqui é porque realmente a tireoide está inflamada e está tudo aqui com sinais de flogose. Dô, calor, roubou a vermelhidão. Como é que a gente faz o tratamento dessa infecção? Aqui, o primeiro passo aqui é fazer a drenagem. A gente vai fazer a drenagem que vai servir tanto para diagnóstico como para tratamento. Da mesma maneira que a tireoide tem uma cápsula que protege, mas tem uma cápsula que se entrar um micro-organismo ali é difícil dele sair. Então é essencial a drenagem cirúrgica, tanto para a gente fazer o diagnóstico de que bactéria é, se é um fungo, se é uma micro-bactéria ou tuberculose, como também para tirar esse micro-organismo dali e facilitar a ação dos antibióticos. Ok? E agora a tireoide de Rídeo. Já ouviram falar nessa tireoide de Rídeo? É uma tireoide bem curiosa, porque na verdade é uma inflamação na tireoide que não altera muito a função dela. Essa alteração e essa inflamação na tireoide pode ser por IgG4, pode ser por eusinófilos, pode ser até por esses anticorpos da tireoide que a gente já discutiu aqui. E esse conjunto de inflamação leva a um infiltrado plasmocitário ou eusinofílico que faz com que os vasos entrem em flebite. É uma flebite obliterativa. Essa flebite obliterativa, à medida que evolui, pode levar a fibrosa da tireoide. A tireoide fica parecendo uma lenha, uma pedra. Você vai palpar a tireoide do paciente, não é aquela tireoide como se fosse uma borracha. É uma tireoide que é difícil de palpar, porque é dura. Você vai palpar e chega, chama a atenção. Em geral, o paciente que desenvolve fibrose na tireoide, não desenvolve só na tireoide. Ele já tem uma tendência a desenvolver fibrose em outros locais do organismo. Em geral, ele está associado a outras doenças, como a fibrose retroperitonial, como a colangite esclerosante, o pseudotumor de órbita, que é uma fibrose na região da órbita, e fibrose nas parótidas ou nas glândulas lacrimais. O que é que vocês esperam que aconteça? O que é que vocês esperam que o paciente sinta e que o paciente manifeste quando tem essa tireoide de Riedel? Então, geralmente, tem sintomas compressivos. Vai ter uma fibrose lá no local. Inclusive, com uma pressão no local que não vai deixar o alimento passar, que não vai deixar o paciente respirar bem. Então, pode ser dispineia, pode ser disfagia. E esse infiltrado fibrótico pode progredir para outros locais aqui, da cervical, do mediastino, inclusive da região torácica. O paciente pode ter dispineia, disfagia e arruquidão, como a gente já havia mencionado. E pode, inclusive, evoluir para a fonia, o paciente parar de falar por essa evolução da tireoide de Riedel. Como é que a gente trata? O tratamento também não são com as drogas habituais. São com medicações que podem levar a uma certa imunomodulação. Bom, a primeira opção é a tomoxifeno. A gente vai usar 20mg duas vezes por dia. Uso contínuo. Em geral, vai melhorar de 3 a 6 meses. Mas é uma doença inflamatória crônica. Por isso que é uso contínuo. Vai usar por muito tempo, às vezes pela vida toda. Pode fazer o rituximab, nos casos refratários. E nos casos que as manifestações clínicas são muito importantes, ou o paciente é refratário a tudo, eu posso lançar a mão da cirurgia, principalmente para desobstrução de esôfago e traqueia. Ok, pessoal? Então, fechando aqui a aula, o que é que vocês precisam levar? Entender essa definição de tireotoxicose sem hipertireoidismo. O que é isso? A classificação das tireoidites. Aqui eu mostrei duas classificações importantes para vocês terem em mente. Quais os parâmetros diagnósticos da tireoidite subaguda e os diferenciais, principalmente com Graves, com a tireoidite factícia. Como fazer o tratamento. Identificar a tireoidite aguda e a tireoidite de Riedel. Aqui algumas literaturas para quem quiser se aprofundar no tema. Forte abraço, pessoal. Até a próxima aula. Não percam a aula da Profundi, que a gente vai discutir muitos casos clínicos aqui. E aí Não percam a aula da Profundi, que a gente vai discutir muitos casos clínicos aqui. Não percam a aula da Profundi, que a gente vai discutir muitos casos clínicos aqui. E aí Não percam a aula da Profundi, que a gente vai discutir muitos casos clínicos aqui. E aí